Olá, eu sou a Theroponia Salles e no vídeo de hoje vamos falar sobre o tratamento masculino mais procurado aqui na clínica, que é a depilação a laser. A gente tem aqui o Vectors, que é considerado o melhor aparelho do mundo para depilação. E a gente tem uma grande procura porque os homens não querem ficar tendo foliculite nos pelos, que é aquela inflamação que às vezes dói, principalmente na área da barba. E eles às vezes querem se ver livre daqueles pelos que ficam no peito, que não fica legal. Então procuram a gente para fazer a depilação. Imagina você ficar livre daqueles pelos chatos, não precisar ficar depilando sempre. Na verdade, ele é o único aparelho que com apenas 6 a 8 sessões realmente consegue eliminar bem os pelos. E a gente pode inclusive fazer em quem tem pele mais morena sem risco de queimadura. Bom, espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.